Uma coisa simples, mas o quanto a nossa vida é feita assim de pequenas curas, né? Quando a gente quer realmente, quando a gente quer seguir em frente, quando a gente quer se melhorar, sempre a nossa mente, o nosso coração se impõe no nosso caminho, na nossa frente, algo que precisa ser melhorado, algo que pode ser diferente, algo que pode ser melhor. E às vezes a gente fica protelando, protelando e não faz. Então, se melhore a cada dia, promova pequenas curas em você. E com certeza, essas pequenas curas vão promover uma cura maior e você vai se tornar muito, muito melhor.